Olá gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e agora estou aqui na Rua Princesa Isabel vou pegar a Avenida Jatulho Vargas e vou mostrar um pouco do nosso bairro de Fátima Já são 14 horas e 43 minutos e hoje é sexta-feira 15 de setembro Eu já fiz dois vídeos hoje, esse é o terceiro E eu peço que vocês deem um joinha se gostarem do vídeo Aqui ainda é a praça, aliás, a Avenida Jatulho Vargas Ela foi asfaltada na gestão do atual prefeito Inclusive, eu registrei um momento em que ela estava sendo asfaltada Aqui sobe a Rua Sergipe E eu vou entrar na Rua Pernambuco Essa aqui é a Rua Pernambuco Vamos começar a zigue-zaguear aqui pelo bairro de Fátima A Rua Pernambuco A imagem vai trepidar um pouco por causa do calçamento Vamos tentar mais devagar Para trepidar menos Vou continuar na Rua Pernambuco Opa, me deu a vez aqui que eu vou passar Falou, gente Agradecer aqui a condutora aqui de veículo Deu um joinha pra ela Ela respondeu também com joinha Aqui tinha uma fábrica de roupa íntima Parece que não tem mais Aqui o calçamento já muda, né? Diferente E eu vou até o final da rua Vou atravessar essa rua O sol Está batendo aqui Do lado Essa é a Rua Pernambuco Se eu não me engano Essa rua ficou asfaltada E depois Teve que tirar o asfalto Se você Tem essa informação Deixe aí nos comentários Então foi a rua aqui vizinha Vou entrar agora aqui na rua Rua Acre Essa rua Acre é enorme Atravessa Itamaraju Essa rua Pra você ter uma ideia Aqui ela vai até O Rio Do Ouro Vai até o Rio do Ouro Aqui a gente já pode ver A vegetação Então ela atravessa O centro Barra de Fátima Ela termina Naquele vale Que divide O centro Com o Novo Prado Essa aqui é a Rua Inastosta Filho Com a travessia aqui E a Rua Acre Continua Eu vou pegar agora A Rua João da Costa Fontoura Essa É a Rua João da Costa Fontoura Vou evitar filmar De frente pro sol Porque Vai ficar legal As imagens Então quebra-mola Não tem a placa Lá na frente Tem a placa Vai indicando lá O quebra-mola Isso é um perigo Aqui tá indicando O quebra-mola Mas lá atrás Não tem placa Eu ia subir aqui Mas lembrei Do sol Eu vou seguir Direto Aliás Eu vou entrar aqui Nessa rua Que se eu não me engano Ah não Nessa rua aqui não Quer dizer Que ela atravessa a xilha Atravessa a xilha E é subindo ali Deixa eu ver Se tem a placa Aqui E aqui tá tudo Asfaltado As pessoas vão sentir falta Do prefeito Doutor Marcelo Pois ele calçou Muitas ruas Asfaltou outras Deixou a cidade Muito bonita E Vou descer Nessa rua aqui também Mostrar essa rua Está bem asfaltada Ali A cachorrada Rasgou Alguns sacos de lixo Essa rua aqui Eu não vi o nome dela Essa outra aqui Acho que não tem saída Mas vamos ver Acho que tem Ali tem um muro Acho que tem saída Não tô vendo aqui A placa dessa rua Não tem a placa Vou subir aqui Vou subir aqui Agora vou ter que Pegar o sol de frente Agora Não sei como vão ficar as imagens Mas eu vou procurar Desviar um pouco aqui Deixa eu entrar logo aqui A minha esquerda Porque senão vai ficar Muitos minutos Muitos minutos Ou segundos De imagem Ruim Aqui tem Aqui tem Uns entulhos Na rua Uns troncos de bananeira Mas dá pra gente passar Vamos passar Vamos passar aqui Devagarinho Vamos seguir Direto Eu ando pouco por aqui Eu tenho pouco vídeo Andando por aqui E vocês aí Quem mora aqui Nessa rua E qual é o nome Dessa rua Se eu não me engano É a rua Do Lions Vamos ver aqui O nome dela Asfaltado também Muito bom Então a galera aqui Na calçada Batendo papo Mais uma vez Aqui o sol Mas eu vou entrar De novo aqui Na João da Costa Fontura Aliás Eu saí Fiquei surpreso agora Eu saí na rua Na avenida Perimetral Não esperava Surpresa Alô gente Então Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Se alguém gostou do vídeo Dá um joinha Também Comente Compartilhe E inscreva-se no canal Se ainda Não é inscrito Certo? Obrigado E até O próximo vídeo Encerrando aqui Na rua 5 de outubro De frente Para o sol E aí